O mais legal é que ele fala que o Flamengo não ganha nada, o que é um completo absurdo. O Flamengo ganhou apenas a Copa do Brasil e a Libertadores da América na última temporada. Como é bom ver o Deivinho, ó! E no vídeo de hoje vocês vão ver o que aconteceu com o Deivinho, o Davidson, que gosta de zoar o Flamengo, zoar o Gabigol. Zoou o Flamengo, né, depois ali do jogo, da final da Supercopa do Brasil. Zoou o Gabigol, zoou o Flamengo, mas depois o mesmo foi zoado e se, ó, ferrou bonito. E o pessoal lá dos Donos da Bola também falaram sobre essa situação do Davidson zoar o Flamengo e depois ele ter se ferrado. Vou trazer isso aqui pra vocês. Lembrando que direitos autorais e imagens do corte que eu vou trazer pra vocês é lá do canal Band, tá? Do programa Os Donos da Bola. Já imaginou levar pra casa o manto 2023, o manto 1 do Flamengo, por apenas 5 reais? É isso mesmo! Desce aqui embaixo o primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Clica e garanta agora o seu número da sorte. Quem sabe você vai estar podendo levar pra casa esse manto lindo do Flamengo 2023, o manto 1, por apenas 5 reais. Não perca tempo! Mais de 50% dos números já foram adquiridos. Então, ó, já tá acabando, corre, garanta o seu número da sorte, porque por apenas 5 reais você vai estar podendo levar pra casa aí o manto oficial do Flamengo de 2023 por apenas 5 realzinho. Beleza? Já é inscrito aqui do canal? Ainda não é inscrito? Então faz o seguinte, ó, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica e dá essa moral aqui pra gente. Deixa o like também, que é muito importante. Senta o dedo no like. O like de vocês ajuda muito o nosso trabalho e principalmente o engajamento. Compartilha e também ativa o sininho das notificações. Bom, sem mais enrolações, olha só, meus amigos, o pessoal lá dos Donos da Bola falaram sobre o Davidson, zoando o Flamengo, zoando o Gabigol e falaram também da punição que o mesmo tomou do seu atual clube por conta dessas zoações, o mesmo se ferrou. Vamos conferir. Não queria não. Aí olha o que aconteceu quando o Palmeiras ganhou o título no sábado, por favor. O Brasil vai falar, poxa, o código do Flamengo vai sair do Palmeiras. Quer zoar, quer falar, blá, 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 palpó, mas fazer o quê, pai? Você ainda sangra. Sangra, 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 sangra. E a cor do sangue é vermelho. E a cor de vocês. Tem que sangrar, tem que chorar. Fazer o quê? Faz parte. Ah, isso e aquilo, bababá, fez dois gols, e é isso, não é ido, não sei da onde, sei lá o quê. É ido, mas tá ganhando nada. Tá ganhando nada. Nada. Troféle, não levanta o troféle Não levanta o troféle Os Flamenguistas vão me xingar Vão ficar brabo Lê, 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 BBB Ah, o Flamengo não investiu Flamengo fez nada, não vai ganhar Tá aí Tá aí Sou do Rio, amo o Rio Mas não vai ter festa no Rio de Janeiro Não vai ter festa Faça em São Paulo Esquece Ele tá pra perder o emprego no Cuiabá É um absurdo, é uma loucura Qual que é a diferença entre não comemorar no campo E se manifestar na rede social Vocês veem alguma, Cuiabá tá certo De multar ou de repente romper o contrato Como é que vocês veem isso? Cuiabá entrou nessa, não sabia dessa Mas virou loucura, gente Olha como as situações são É a rede social São semelhantes Eu não vejo diferença entre não comemorar Dentro do campo e lá na rede social Fala os caras, mas é diferente Eu não vejo Eu também não Eu nunca vi um time mandar um prêmio Eu acredito que o atleta paranaense Não mandou ali Um dinheirinho pro Rony Por não ter comemorado, entendeu? Os gols, entendeu? Então eu não acho Eu acho isso um exagero O tamanho É loucura É loucura Então não vai acabar o futebol brasileiro Virou doideira Vai acabar Daqui a pouco acho que é o último ano Depois dessa aí eu tô vendo que é o último ano Dezembro acaba o campeonato brasileiro Daqui a pouco o futebol brasileiro Não é possível Olha, a real que aconteceu Mexeram no bolso dele A multa já tá confirmada Deram uma multa E agora quem quer ir embora Ele falou Pô, tão louco Que eu comemorei Não faz sentido Tem relação O atleta Hoje existe isso Eu acho que é certo Até respeito No caso Aconteceu até no Palmeiras Quando o menino Usou a camisa do Flamengo O Arthur Que tava no Bragantino Ele tava lá Tem essa rivalidade Já havia essa rivalidade O Arboleda também E aí ele colocou a camisa do Flamengo O Arboleda Depois é do Palmeiras Ah, o Sheik Lembra quando cantou A música do Flamengo Quando ele tava no ônibus Eu tava Você tava no ônibus? Conta a história De Pô, com o Veloso Ele cantou Cara, ele não cantou Era um funk Que tinha na época E fizeram uma parábola Não Pegou a versão Bonde do Mengão Sem Freio Não é isso? Isso Aí tava tocando Tava tocando na rádio A gente tava Eu acho que a gente tava Na Argentina Ou no Uruguai E aí a música começou a tocar E a galera começou a cantar No ônibus No ônibus Era uma música E aí? Aí o Sheik meteu o Flamengo Ele usou a versão do Flamengo Não, era A versão tinha As palavras Flamengo Entendeu? Então ele cantou O que tinha ali Aí alguns Aí surgiu algo lá Que a gente não pode Externar E aí sobrou Sobrou pro Olha lá O Sheik É, o Jeitinho Conta essa história Não Não surgiu Houve um Bate-boca Alguém se incomodou Alguém se incomodou Alguém levantou Ela falou Tá louco Não, ninguém se levantou Esse é o problema Por isso que eu disse Que eu prefiro o Abel Entendeu? Foi na surdina Falaram Foi na surdina O cara Isso, isso Não teve autoridade Ou atitude Pra chegar Você tá maluco, irmão É, isso Isso Foi na trairagem Vamos falar É, por isso que eu falo Que eu prefiro o Abel Eu prefiro o cara Que explode Fala na cara Fala do que aquele Que é caladinho ali E nos bastidores ali É São pessoas maldosas Sobre o Sofoca É Sobre o Davidson Só um negócio Em algum minuto Ele desrespeitou o Cuiabá No comentário dele? É, eu não percebi Não Não Ele nem cita, né? Nem cita o Cuiabá Não tem ligação nenhuma Não tem ligação nenhuma Não tem ligação nenhuma Cuiabá, Flamengo, Palmeiras Baseado em que Ou querem mandar o cara embora É, arrumar É, isso É, isso Pode ser Ou Estamos aí com uma certa Um exagero Ou então estamos maluco Acabou, fecha tudo Vamos embora Estamos com um certo exagero Na interpretação do que é Se eu fosse dele Se eu fosse boleiro Se eu fosse jogador Só se tem alguma ligação Entre Cuiabá e Flamengo De negociação Uma proximidade E o Davidson O Davidson pode ter atrapalhado Será? Essa relação Ué Hoje futebol Os caras se ofendem por nada Então se o Davidson Está comemorando lá no Cuiabá Um título que o Flamengo perdeu E provocando o Flamengo Se existe uma relação comercial Que pode ser atrapalhada por isso Talvez faça algum sentido Mas só se for isso A gente tem que encontrar uma resposta Mas ninguém O Davidson apareceu algumas vezes ali Ele fazendo algumas ações sociais Em momento algum O Cuiabá também Falou algo Diferente disso que está fazendo agora Eu acho que quando você julga Algo que lhe prejudica Você tem também que fazer Que ser conivente com aquilo que é bom Usar o mesmo critério Usar o mesmo critério Não aquilo só para lhe beneficiar Porque O Algo que bate em Chico Tem que bater no Francisco Igual Igual É uma situação delicada Eu acho que aí acaba ficando sem clima Para o Davidson continuar Por quê? Não Ah, por causa da multa Os caras multaram ele Ele não quer mais Achou que Então, mas um clima não criado por ele Não, então Acho que foi um excesso de zelo Espera aí Não conhece o Davidson, cara O Davidson caiu no chão Quando o árbitro fez um carinho nele O Davidson, ele é fixo encapado Mas ele tem Ele não Ele É assim Ele é A gente Critica que o futebol Está chato Então, pois é Quando vê um cara que é autêntico Pô, o cara é louco A gente precisa saber o que a gente quer Eu acho divertido pra caramba Se cercar é hospício Se cobrir é circo A gente precisa decidir o que quer, cara Eu acho divertido pra caramba Decide o que quer, velho E é legal que ele fala que o Flamengo Não, e é O mais legal é Ele fala que o Flamengo não ganha nada O que é um completo absurdo O Flamengo ganhou apenas a Copa do Brasil E a Libertadores da América Na última temporada Então Apenas, é É Então é óbvio que isso é uma zoeira É óbvio Ele sabe o que o Flamengo ganha Em alguns momentos a gente é dodói demais É isso É dodói É dodói Deixa o Davidson, gente Davidson, tá certo, irmão Lago o pau aí mesmo A rede social é tua Fala o que você quiser Que se fizer algo de errado Arque com as responsabilidades É como o jornalista aí no final falou O Davidson zoa o Flamengo É legal a zoação Faz parte zoar, né É legal Cada Eu zoo muito O Palmeiras Ou o Vasco Os outros times E o Davidson também tem o seu direito De zoar o Flamengo Só que For pra zoar o Flamengo For pra zoar o Gabigol Tem que zoar direito Tem que zoar Com 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 Realmente Com Com a realidade Com a verdade Agora ele vir zoar o Flamengo Vir zoar o Gabigol Dizendo que não ganha nada Que o Gabigol Que o Gabigol não ganha nada Aí o repórter foi bem claro Como que o Davidson zoou o Flamengo Gabigol Por não ganhar nada O Flamengo simplesmente Conquistou aí Nesse último ano Dando de 2022 Simplesmente Uma Libertadores E uma Copa do Brasil Aí vim dizer que o Gabigol Não ganha nada Mas vale a zoação Só que o mesmo Se ferrou Porque o Cuiabá também Zoou o Davidson Zoou com uma murta Bem legal Agora o Davidson Tá dando piti Quer sair do Cuiabá O Cuiabá não quer mais ele Uma coisa é certa Ele quer sair do Cuiabá Mas ele vai pra onde? Quem é? Qual é o clube Que quer o Davidson? Acho que nem o Vasco Quer o Davidson Nem o clube de Várzea Quer o Davidson Quem vai querer O Deivinho? Será que o Palmeiras Aceita ele de volta? Já que ele puxa Tanto saco do Palmeiras Mesmo estando em outro clube Será que o Palmeiras Quer ele de volta? Será que foi à toa Que o Palmeiras Mandou ele embora? Ir pro Cuiabá? Mas vale a zoação Ele zoa de lá Nós zoamos daqui E assim o mundo Continua caminhando Né? Enfim Comenta aí embaixo Deixa a opinião de vocês Porque foi mais esse vídeo Aqui do canal Meio da Flá Espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações Tchau 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 Tchau